E esse recadinho vai para aqueles fumantes que querem se livrar desse vício. Acontece a partir de hoje o Pare de Fumar em 10 Passos. Quem vai estar explicando pra gente como que vai estar funcionando essas palestras é o Wagner Pires, que é um dos organizadores do evento local aqui de nossa cidade. Wagner, explica pra gente como que vai ser esse Pare de Fumar em 10 Passos. Ok, boa tarde, boa noite para todos. Esse Pare de Fumar em 10 Passos é um projeto da Assistência Social Bom Samaritano ele é a sua sede em Brasília. Esse Pare de Fumar é um projeto que surgiu aproximadamente há 6 anos atrás com o pessoal lá que tiveram essa ideia. Já vai sendo realizado em aproximadamente 3 mil cidades do Brasil. É um projeto em nível nacional. E chegou agora a vez de Jatair. E Jatair começará agora hoje, quarta-feira, às 19h30. E estaremos realizando em 10 Passos. Serão 2 Passos por dia. Durações a palestra será de 1 hora a palestra diária, às 19h30 hoje. até às 20h30 finalizando. Terá na palestra profissionais de saúde, dando a sua palestra de saúde. Terá também os profissionais de autoestima, para levantar a autoestima do fumante. E dando dicas também de como ele conseguir se livrar da ansiedade, para tentar voltar ao vício. E será distribuído também remédios muito eficazes, à base de nitrato, muito forte, que consegue inibir o desejo e a ansiedade de fumar. E também repele totalmente ali um pouco da substância de nicotina que fica no próprio organismo do dia que ele fumou. E esta campanha visa alcançar especialmente os fumantes, para libertá-los desse vício. Qualquer um que queira está se livrando desse vício, então pode participar? Qualquer um pode participar, gratuitamente, 100% gratuita. As inscrições grátis, pode chegar no local se você não fez a inscrição a tempo, será bem-vindo, será bem-recebido. E visamos alcançar especialmente todos os fumantes, para também que assim as famílias tenham, dos fumantes, um bom resultado, vendo seus familiares livres desse vício, que não é muito nada bom. E onde vai estar acontecendo essas palestras? Essas palestras estarão acontecendo na Vila Olavo, logo abaixo ali da ronda, um ponto de referência que a gente diz para as pessoas que não conhecem o bairro. Será, a partir de hoje, a Rua Mineiros, número 150, bairro Vila Olavo. Então, todos os dias, de hoje até o domingo, duração de uma hora, a partir das 19h30. Quem queira se livrar desse vício, está convidado. Com certeza. É seguro, já fizemos, como eu disse no princípio, esse trabalho em nível de Brasil a quase 3 mil cidades, e temos catalogado, registrado já, mais de 1.500 pessoas que conseguiram vencer 100% o vício. Então, aguardamos a todos lá. Todos serão bem-vindos. Obrigado.